Fala galera, aqui é o Juninho e se liga nesse vídeo da cobertura que o Nerd Gilção fez do evento Cuscus HQ. Ficou legal demais. Fala galera, aqui é o Juninho. Fala galera, aqui é o Juninho. Fala galera, aqui é o Juninho. Fala galera, aqui é o Juninho e eu estou ao lado do meu amigo Léo Chebe, que é um dos organizadores do evento do Cuscus HQ e também um dos criadores do Cuscus. E a gente vai conversar com ele rapidinho. Léo, tem a gentileza de vir aqui falar com a gente. O movimento aqui é muito grande, intenso, mas Léo liberou uns minutinhos dele e a gente vai aproveitar aqui para conversar. Léo, obrigado por ter vindo falar com a gente. Estamos juntos sempre, Gilção. Léo, conta aqui para a galera como surgiu o Cuscus HQ e por que esse nome? O Cuscus HQ surgiu de um encontro entre 5 a 6 pessoas conversando em uma mesa do shopping daqui da cidade, que eles tinham o mesmo gosto comum por essa arte. Então eles pensaram, pô, por que a gente não tenta fazer um encontro da gente fixo? E esse encontro pode ser para conversar qualquer besteira, trocar material. Todos eram só fãs de quadrinhos. Todos eram só fãs, colecionadores e tudo mais. Então, um dos integrantes dessa mesa disse, não, eu posso tentar encontrar um lugar lá no meu trabalho, que era uma das livrarias aqui da cidade. Então, fizemos essa ideia, foi-se criada a ideia de fazer esse encontro na livraria e a livraria lotou. O ambiente, Gilção, era para 50 pessoas. Lotou para 50 pessoas e ainda ficaram umas 10 a 15 pessoas do lado de fora esperando, foi-se sobrar uma vaga, etc. Esse evento foi muito massa e pensamos em fazer um segundo, uma segunda edição. Para nossa surpresa, mais uma vez, lotou e precisou mais pessoas ficaram lá de fora tentando esperar a vaga aparecer. A gente percebeu que tinha muito mais gente que gostava dessa arte, desse mundo, do que a gente imaginava. Então a gente pensou em expandir. Então fomos para um hotel que tem um salão de eventos aqui da cidade que suportava 100 pessoas. A gente pensou, não, 100 pessoas. É legal, era 50, 50 vai sobrar, nada. Foram umas 100, ficaram mais umas 20, segurança e tudo mais não dava. Foram várias edições. O Gilção foi um dos que nos apresentou palestras memoráveis, né? Falou sobre o X-Men, não foi? Do Bernie. Nós falamos do John Bernie. Lembra o nome da palestra, Léo? Da... Gêni do Mar. Gêni do Mar. Gêni do Mar. Gêni do Mar. Não tem como esquecer, cara. Não tem como esquecer. Então o Gilção também sempre colaborou com esse evento, ele sempre se disponibilizou. O que a gente precisar é correria, né? A gente sabe que a nossa vida é bem corrida, mas a gente tem certeza que o Gilção vai estar sempre disposto a nos ajudar. Então essa é a décima edição, depois de dois anos parado devido à pandemia, não podia ter aglomerações e o evento sempre aglomera, né? A gente sabe que é um evento que muita gente gosta desse ambiente, de se sentir acolhido nisso, né? É isso. Então essa edição a gente quis fazer especial, não somente especial, por ser uma edição especial para a cultura oriental, como ser a primeira edição que a gente arriscou fazer dois dias. Então nós costumamos ter uma média de inscritos, inscritos digitais, de 300 a 400 e no dia vem 600. O primeiro encontro, você é maluco, foi 50 pessoas. E esse a gente tem só de inscritos, esses últimos, em média 300 a 400 inscritos. Aí quando vem, vem mais gente, a gente não se inscreveu, o evento é gratuito e vai ser sempre gratuito. Calma, esse detalhe aí, o que você falou, totalmente gratuito. Totalmente gratuito e você se inscreveu, você já ganha brindas. Chegou aqui, fez o seu check-in, vai ganhar, arte do artista local, nós temos a homenagem, cada edição nós homenageamos um artista daqui. Nessa edição é o Gabriel Dantas, o Bifo do Nicole, então ele fez uma arte exclusiva para o evento. Quem vem para o evento já recebe essa arte, pode autografar, conversar com os artistas locais e tudo mais. Nessa edição a gente fez ser dois dias e para nossa surpresa, antes do encerramento das inscrições, já temos mais de 700 inscritos. Que legal. Já quase dobramos a média de inscritos, se for o que vem, de ganhar, está acontecendo uma coisa ali, vamos. Nem se inscreveu, mas está sabendo. Se você não se inscreveu, você pode se inscrever aqui, não tem problema. E amanhã nós vamos fechar o evento com um sucesso que é o nosso concurso de Cospobre. O concurso de Cospobre começou com uma ideia maluca, vamos preencher espaço com uma. Aí eu até pensei, vamos fazer um concurso de Cospobre. Pô, será que vai vingar? Tenta. Por que Cospobre, Leo? Cospobre porque a diferença do cosplay é que o cosplay é algo bem mais trabalhado, mais resbuscado, um investimento maior na vida. Uma hora quinta. Uma hora quinta, detalhes e tudo. Então, no cosplay, você faz algo para ser fiel perfeitamente ao personagem. No Cospobre, você faz alguém sabe... Se você vier e alguém souber o que é, já é ótimo. Eu sei que é o homem codorna e dei risada. O Cospobre funcionou, né? Porque é para fazer algo criativo. Então, a diferença no Cospobre é que a sua criatividade conta bastante, tá? E o evento Cospobre costuma ser o nosso sucesso. Então, nós sempre ensinamos os eventos com o Cospobre, sim. Legal. E, Leo, a última perguntinha, nessa décima edição, por que mangá? Porque a gente já tinha feito vários temas, né? Todos eles voltaram para uma cultura diferenciada, do quadrinho mais, digamos assim, mais popular em certos países, né? Fizemos o X-Men, fizemos o Watchmen, né? Teve a edição especial Watchmen. Teve o Batman. Teve o Superman. Teve o especial Marvel também, dos 80 anos da Casa das Ideias. Tivemos isso, que foi um do universo cinematográfico também, né? Então, nós sentimos que essa volta até o evento presencial cabia muito colocar algo diferente que nunca tinha tido, né? Algo fora do padrão. Então, essa abrangência de cultura oriental chegando, a gente achou que poderia ser uma boa. É tanto que temos aqui anime Q, amanhã tem uma apresentação de K-pop livre. Quem quiser vir dançar, fica à vontade. Temos sim anime. Durante o evento todo, temos salas com exposições de animes rolando o tempo inteiro, ininterruptamente, tá? Simultânea, ó, oficina de xadrez japonês, palestras, sorteios, nosso tradicional bingo, né? As lojas locais que também são convidadas para participar do evento. Então, assim, é um evento que prioriza bastante a parte local, o nosso, né? Fazer que a gente se conheça, né? Então, é uma equipe de colecionadores portiguares que tenta fazer com que essa cena portiguar seja reconhecida pelo próprio portiguar. Saca disso? Legal demais. E o detalhe, Léo, é que não é um evento apenas voltado para quem curte cultura pop, quem curte esse universo de mangá, não. É para toda a família, né? Você vem aqui, se diverte, tem artista para você ter uma arte exclusiva que você quiser fazer, tem camiseta para você comprar, de todo tipo, tem revistas, tem action figures, então tem uma infinidade de coisas que você pode aproveitar aqui, que a criançada pode aproveitar também, o adulto também. Às vezes o adulto leva a criança, não é só para a criança se divertir, mas ele também se diverte aqui no nosso evento. Às vezes até mais, por que a criança, né? E outra coisa, o ambiente aqui é muito acolhedor, você já percebeu? Então, assim, você vem, ah, não conheço ninguém. Quando você vem, você percebe que aquela galera tem a mesma visão que você, gosta da mesma coisa que você, então é muito mais fácil você se entumar nesse sentido. Então, o Cuscuz acabou sendo um grande gerador de amizade, sabe? É um lugar que você se sente acolhido, ah, eu não vou porque estou meio deprê, estou meio para baixo, estou meio morgado. Você vem aqui, você se liberta, você se transforma, você sai daqui querendo mais. Isso é legal, o evento dá muito trabalho. Dá muito trabalho, Jesus sabe, Jesus sabe pela frente. Mas quando você termina o evento e sente aquela sensação de missão cumprida, da galera se divertindo, dizendo, ai, quero outro, dá vontade de moço, não deixa eu descansar. Mas é, quero mais, é isso. Está pago, o evento está pago, tá? Velho, e a última pergunta, quando a gente encontra o Cuscuz HQ? Nossas redes sociais, tá? Temos o Instagram, arroba Cuscuz HQ, tudo junto, né? Arroba Cuscuz HQ. Está aparecendo aqui embaixo. Temos o nosso Facebook também, Cuscuz HQ. Temos o nosso grupo do WhatsApp. Ah, Léo, Gilson, eu quero entrar no grupo do WhatsApp do Cuscuz. Vai lá no Instagram, deixa seu contato e a gente... Coloca, ah, eu quero participar do bate-papo do WhatsApp do Cuscuz. Perfeito, deixa seu contato e a gente coloca no grupo. Bate-papo muito bom, gente. Muito obrigado. As regras são bem de boa, tá? O ambiente agradável, não tem tumulto, confusão, se mistura com o conteúdo. Eu posso garantir que é um ambiente super legal, vale muito a pena. Léo, Gilson está lá, Gilson está lá. Quero agradecer demais aqui a sua presença, você ter tentado falar com a gente aqui. Obrigado. Nossa. Dois Nerds e uma Prosa apoia totalmente o Cuscuz HQ, tá? O Cuscuz HQ também apoia totalmente Dois Nerds e uma Prosa. Valeu, pessoal. E aí, galera, paz. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Uma boa próxima. Valeu!